A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço peça mal Sem sentimentos rasos e nem superficial Pra lá eu tô off, pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fada madrinha, meu poder já é notório Vem ver os seus desejos, gera a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe O som não desjunga, tu fica à vontade Roxo no corpo, melhores detalhes Baby, não toco, não toco, não toque Mandando esse mundo cortar minha wave Meta não vai ser melhor com vocês Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não te torna rei Pra sentar no trono eu tenho que saber governar Pica calmo, baby, que anime vai te ensinar Muito do meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia eles querem desfrutar Mcnade, hate que trabalha sem cessar Todo esse modo e multiplica sem parar Por todo o esforço que eu lutei pra conquistar No sucesso vai até o quinto degrau Só tô no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou safada madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos gera gente no cartório Minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual És me criticam mas que eu te passo o ritual Amém 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 E aí